Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O bem-estar animal é um tema que suscita debates longos e apaixonados. Envolve ainda a pulsão para ideias feitas e caricaturas pouco elaboradas. Assistir ao debate sobre o que deveres devemos ter perante os animais é assistir a história a repetir-se vezes sem conta. Volvendo a 1995, já tínhamos, no projeto de lei que instituía o crime de maus-tratos a animais, a proibição de tiro ao pombo ou da corrida de galgos, por exemplo. Temas que recorrentemente aqui discutimos e que já há quase 30 anos, atenção, se entendia serem anacrónicos. Essa discussão terá iniciado, Sras. e Srs. Deputados, em 1985, 10 anos antes da aprovação dessa lei e levou esses 10 anos a dar algum fruto. Dessa discussão permaneceu a primeira lei, que reconhecia a existência de maus-tratos a animais de companhia e da necessidade da sua proteção, mas foram necessários mais quase 10 anos para que esse conceito fosse incluído no Código Penal. Desta feita uma petição, com um projeto legislativo em anexo, que se solitava que se instituísse um regime de proteção dos animais sencientes, mais uma vez. Esse projeto de lei, apresentado por mais de 40 mil cidadãos e cidadãs, dispunha muito mais do que o que se consagrou em 2014. E dispunha precisamente, que hoje aqui novamente discutimos, que a lei não pode apenas proteger de maus-tratos os animais domésticos ou de companhia, porque todos eles são alvos de maus-tratos, sejam de companhia, sejam outros animais. E em 2020 foi também isso que o Bloco de Esquerda voltou a referir e em que insistiu. E voltamos mais uma vez a insistir hoje, passados tantos anos e depois do que já sabemos cientificamente sobre sofrimento e dor nos animais, não faz sentido que continuemos a achar que se deve uma proteção especial a um tipo de animais e que devemos retirar essa proteção para os restantes. Em Agosto de 2020, o Bloco de Esquerda não subscreveu o texto conjunto que PAN, PS e PSD subscreveram relativamente às alterações feitas à lei de maus-tratos dos animais, precisamente porque não concordamos que esta Assembleia da República aprofundasse essa diferença apenas mantendo a lei dos maus-tratos para os animais. O nosso projeto ia mais longe, continuamos a dizer que deve ir mais longe e que não só era essencial a clarificação de aspectos da lei, como de facto era e ainda é, como é fundamental também o seu aprofundamento. E, mais uma vez, aqui estamos, às portas de fim de legislatura, a discutir o bem-estar animal, a sua proteção, sem que esta matéria venha a ter tempo para ser dirimida em especialidade, e quando o fizemos também, em Agosto do ano passado, sem que houvesse espaço para as necessárias alterações. Se dúvidas houvesse, senhoras e senhores deputados, o massacre da Torre Bela, os incêndios de Santo Titio, os galgos maltratados por João Moura, o estado caótico de centros de recolha em vários municípios, a falta de apoio a associações que fazem o trabalho de municípios, a própria falta de meios do Estado Central, mostram que ainda estamos longe de garantir o bem-estar aos animais que a sociedade nos pede. Mas também, se dúvidas houvesse, existe uma maioria nesta Assembleia da República que não pretende avançar com os mínimos. E que tergiversa. Vejamos o caso do projeto de lei que proibia as armadilhas e redes de caça usadas para capturar aves não-cinegéticas. Parecia haver espaço para aprovação, existiu um processo de especialidade e, no fim, onde está a lei. Vejamos as nossas recorrentes discussões sobre proteção de espécies com o Estatuto de Conservação ou desconhecido ou em perigo de extinção. Não permitindo, por exemplo, que sejam caçadas, também recorrentemente chumbadas. Vejamos as discussões que temos sobre a necessidade de controle público, informação fidedigna, fiscalização e limitação da caça para garantia da conservação das espécies, habitais e territórios. Sobre esta matéria, teremos também a votação, precisamente hoje, dois projetos de resolução com ambições bastante simples, diria até modestas. Divulgação de dados, a existência de técnicos e médicos veterinários que acompanhem estes espaços de atividade sinergética, o controlo mais apertado ou apertado por parte do ICNF, controlo higieno-sanitário, controlo dos repovoamentos que contrariam a ideia de conservação e áreas mínimas de refúgio para os animais. Quando nos digladeamos com as alterações climáticas, quando temos um milhão de espécies em risco de extinção, medidas como esta não são só sensatas, são altamente necessárias. Mas uma maioria desta Assembleia da República ainda as nega. Senhoras e senhores deputados, é verdade que nem tudo está igual desde 1995, que avanços foram conseguidos, mas também é verdade que a sociedade e o ecossistema em que vivemos nos pedem mais exigência e capacidade de ir mais além, garantindo a proteção de animais contra a agressividade humana, sejam eles por nós criados para companhia, para alimentação, para espetáculos ou outras funções. O que não se aceita, e é isso que se deve legislar, é que se possa infligidor a um animal que não de companhia, desnecessariamente, e não exista consequência, e que ponhamos em perigo, empávidos e serenos, a existência de espécies inteiras, disso sabendo claramente. Esta Assembleia da República discutirá este assunto com certeza mais vezes. Esperemos não voltar a aguardar mais 10 anos para que a proteção das espécies, dos habitats e dos animais sencientes seja uma realidade e que a atividade humana tenha em conta essa necessidade. Depender do Bloco de Esquerda estamos aqui para essa exigência, pela nossa parte de facto já teríamos feito história há muito mais tempo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.